E aí, mana? Tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Como vocês já viram no título, olha, viemos ver a casa nova, vim mostrar, vim fazer um tour pra vocês. Tô tão empolgada que eu nem terminei a introdução do vídeo. Eu espero que você esteja bem, porque eu tô bem, tá todo mundo bem, graças a Deus. Estamos empolgados, gente, a gente veio ver a casa nova, quero mostrar pra vocês tudinho, tudinho, tudinho. Espero muito que você goste, deixe seu like, seu comentário. E vamos ver a casa nova. A gente vai mudar já, já, não sei quanto. Será que a gente vai mudar, amor? Gente, essa semana a gente já vai mudar, então a gente já tá aqui no prédio, olha só. Eu vou mostrar pra vocês. Começar mostrando pra vocês a casa das vizinhas. Olha isso, gente, que bonitinho, cheio de planta, ó. Olha lá, gente. Ai, que massa, eu quero fazer na minha também. Colocar bastante planta. É muito vento, né? Caraca, maluco. E o som do vento? A zoada do vento? É, agora eu não tenho como reclamar, não. Gente, olha, olha isso aqui balançando de vento. Muito vento. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é a sala. É pequenininho, ó. Mas não tem nada. Só tem a televisão, então tá ótimo. Aqui é a sala, ó. Eita, mano. Aqui tem esse balcãozinho. Tá sujo. Tem o rapaz aí que vai fazer a pintura. Deixou tudo picadinho. Aqui é a cozinha. A gente trouxe lá, mas como é que bota, não? Só pra pegar o cente e jogar a bacela. Aqui é a fia. Olha, a gente tá aqui na altura da fia. Aqui temos onde lavar roupa. Aqui, lavar roupa, ó. Dá pra colocar as coisas aqui embaixo. Tem um monte de treinheiro aqui. Tá escuro? Ok, manda pra ver. Ó, tem um monte de bagunça aqui, ó. Mas depois a gente arruma. Essa janela mara aqui. Tem um pôr do sol maravilhoso, gente, aqui. Vocês viram no outro vídeo, né? Tem um pôr do sol lindo demais. Aí, depois eu mostro pra vocês. Aí, gente, saindo da cozinha, temos aqui o banheiro, ó. Aqui do lado. O banheiro. Ele não é grande, mas dá pra tomar banho junto. O banheiro. O outro só cabia a uma pessoa. O meu ano tava. Então aqui, ó. O boxzinho. Ui, a gente tá de além. A gente tá de além pra ver debaixo. Aqui é janelinho. Ah, não. Tem que... Ah, ele é pro quarto, por coisa. Hã? Tá quebrado o negócio de botar aí. Depois bota. Aí o vaso. Deu um descarga aí pra ver se tá funcionando. Tá tudo sujo de tinta, que a pessoa que pintou, deixou tudo sujinho. Mas a gente vai arrumar. A porta é sanfonada. Mas isso também não importa não. A outra também era de... A nossa primeira casa aqui foi sanfonada também. Pois é. É manheta de dar as casas também. Aqui é o nosso quarto. É o quarto do casal. O ninho. Tem essa cama que o rapaz perguntou se a gente queria. Como os meninos só dão uma cama de solteiro, eu falei que eu queria. Eu vou dar uma higienizada nela e vou deixar isso aqui aberto. Amanhã eu vou deixar ele limpar o nariz já. É poeira. É... E olha que tá batendo muito o vento. Pois é. Mas é porque tá muito poeirado. Eu vou deixar aqui higienizado. Aí vai ficar limpinho. Não vai dar pro menino usar. Porque ele só tem uma cama de solteiro e muito apertado, né amor? Para os dois. Até a gente conseguir comprar um beliche. Aí vem cá. Desse lado aqui tem esse bregué. Esse negócio aqui, ó. Não é pequeno, ó. É até grandinho. O rapaz disse que ia fazer um banheiro, né amor? Só que aí no meio do caminho ele desistiu. Não é muito bonito não. A tubulação tá toda aqui dentro. Só que... Como não tem onde estender. A gente vai fazer um ar-mengue para estender do lado de fora da janela. Eu vou estender a roupa aqui. Né amor? É. Bate bem. É. E no outro apartamento, de todo jeito lá onde estende a roupa. Não pegava sol. Então dá no mesmo. Tudo era escurão, ó. Hã? Era muito escuro lá onde estende a roupa. Dá no mesmo. Aí aqui, gente, é a nossa vista. Olha que lindo. Tem que andar um parquinho ali do lado. Você tinha visto, não? É. Aonde? Aqui embaixo? Aqui embaixo. Aqui embaixo, ó. Ah, é do prédio. É do outro prédio. Uma vista bonita aqui. Aí. Ó, esse aqui é o quarto dos meninos. Aí. Ó, você dá uma cadeirinha aqui. Tá aqui perto? Isso aí. Eu vou sair. Aí, gente, aqui, ó. O quarto dos meninos. Tá sem luz. Tem essa coisa aqui, ó. Que a gente vai deixar bem aberto. Vai ter vento demais. Ó, já bateu. É muito bem essa. Aí, é isso. A casa é essa. Não é muito grande, né? Não. Mas é melhor que a outra. Mas o que é? E o marido é para a coisa, né? É poeira. Tem que tirar a poeira. Eu acho que... Talvez você vai sair. Tem saio. De umas quatro. Quer dizer, eu ia vir sozinho pra você ficar com o menino lá. Pra ele pegar essa poeira toda. Pior que a doze. Ele não pode vir, não. Então é isso, gente. A casa. Espero que vocês tenham gostado do tour pela nossa casa. Lívia nova. Vazia ainda. Eu não sou muito boa com organizar as coisas assim. Os móveis, sabe? Os inúmeros móveis que a gente tem. Mas a gente vai ter que dar um jeito. De ficar tudo bonitinho. Maraca. Se não é bem. É isso. Estou feliz. Está feliz com a casa nova? Está feliz? Está feliz, Sofia? Não parece que está muito contente. Olha, agora vocês vão ter onde brincar aqui, ó. Né? Aqui dá pra brincar. Dá pra correr um pouquinho. Só até aqui no portão. Não. Aí é a casa da outra pessoa. Mas não mora ninguém aqui, gente. O bom é que não mora ninguém aqui nessa casa. O rapaz disse que a pessoa daí era idosa. E deixou as coisas. E não quer voltar. Também não quer alugar. Aí, então, meio que isso aqui fica só pra gente. A gente vai organizar tudo. Meu marido falou que vai pintar essas grades de branco. Né, amor? Ele disse que vai pintar essas grades de branco. Deixar bonitinho. Eu estou pensando em fazer um jardim suspenso. Faz tempo que eu quero um jardim. Estou pensando em fazer um jardim suspenso. Aqui também dá pra estender roupa. É só comprar aquele estendedorzinho. Não sei o nome daquele trem. E, ó, gente. A janela bate de frente. Aqui, ó. Bate um vento retado, gente. Aí a janela vem de frente aqui, ó. Até de aranha balançando ali. Ai, Jesus. Precisa dar uma limpada boa. Vai ficar lindo. Ó, gente. Agora que a gente botou a luz aqui na cozinha. Deixa eu mostrar direito pra vocês, ó. É pequenininha. Não sei como é que a gente vai organizar ela. Mas vai dar tudo certinho aqui, ó. Ah, tem um negócio de escorrer a água. Glória a Deus. E na outra não tinha. Então, eu não podia lavar a casa que não tinha como escorregar água. Não, eu já tô com planos aqui, já. De fazer a porta. A portinha branca. Abrindo. Não, não abriu não. Aqui, ó. Já tem um lugar aqui de estender roupa. Só que só tem uns fiozinhos. Aí a gente vai colocar mais gancho. Ó, tem vários buraquinhos. Vamos colocar mais gancho e mais fio. Aí, como vai estar dentro de casa, vai ser mais fácil pra mim lavar roupa mais vezes na semana. Então, eu não vou precisar de tantos passos assim pra estender roupa, né, amor? Agora lá era só uma vez na semana porque não dava porque a labuta era muito grande. Gente, aqui é a entrada do prédio, ó. Todo mundo passa por esse corredor aqui pra ir pras suas casas. Né, esse corredorzinho aqui. Cheio de plantinha. A gente vai falar baixinho porque como vocês podem ver, as pessoas daqui são educadas. As pessoas daqui são outro tipo de gente. Agora os barulhetos vão ser nós. A gente vai ter que ter cuidado pra não fazer barulho porque olha o silêncio isso aqui. Parece que não mora ninguém, parece um prédio fantasma. E agora são nove horas da noite só, né, então tá super cedo. Pais, muitos pais.